Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês E como vocês já viram aí no título, estamos aqui com mais uma trollagem Esse vídeo eu não sei se ficou meio curto ou não, ainda vou editar ele aqui Nesse momento eu não editei, eu tô só gravando o áudio Mas basicamente é mais uma das trollagens aqui do canal Se você não sabe, mas aqui no canal nós temos trollagens, tá? A gente faz umas trollagens de vez em quando Vai aparecer lá no final do vídeo pra você clicar e assistir, beleza? Caso você não conheça nenhuma das nossas trollagens A trollagem de hoje é o seguinte, a gente tava no Macau, eu, o Jackson e o Marcos Os canais deles estão aí na descrição E a gente resolveu ligar pra uns caras e começar a encher o saco, sabe? Começar a trollar, fazer ligação pra dois ao mesmo tempo e se multar na ligação, etc Vocês vão ver aí no vídeo, beleza? Então já vai deixando seu like, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito E fica aí com o vídeo, valeu, falou galera, tchau! É, 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 é... Olha, olha a bio do Marcos, velho Eu vou te matar, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas nada vai mudar isso Você já está morto, nossa Não, mas o mais engraçado é a foto dele O que que tá no chat, mano? Deixa de porra, velho Jackson adicionou Carlos Lins Tá, cadê o Jackson? Vai, mostra aí Não tá nem aparecendo na tela, tá ali, ó Dois em chamada, ô trouxão Mostra aí, Jackson te adiciona e sai Não quero ficar contigo, otário É, Jackson, voltou, velho Tá vendo aí, ó, sua mula E aí, mano, e aí? Quem te perguntou, velho? Ô, velho Quem te perguntou? Tava jogando Tô jogando aqui, tipo, peraí, já volta aí Ué, vocês conhecem o Carlos? Não, por que que você me adicionou aí no chat, já? Eu não adicionei, velho, tava jogando agora Certamente que sim O cara entra nas paradas dos outros aí e fica falando merda, mano Ah, vai tomar no cu Vai tomar no teu cu Eu tava gravando, mano Tô adicionando dois aí, aí todo mundo se muta e ele fica conversando Verdade, verdade, nossa Vum, 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 vum Tá, eu vou adicionar aqui, ó Vou adicionar três Beleza Vai, três Dois Um Já Muta, muta Qual foi, maluco? Vocês tão me ligando aí, não? Quem tão ligando aí, meu filho? Tá louco esse tipo de pessoa que tá me ligando Que isso, hein? É 11h50 da noite, os caras ficam ligando pros outros Não, exatamente, pra xingar ainda Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal E nos canais deles aí Estão aí embaixo na descrição Assista os vídeos que tão aparecendo aí na tela Essas duas trollagens aí Também teve no canal E é isso, galera Valeu Falou